Deslocando aqui de ônibus de Pamplona, onde nós fizemos o caminho de Santiago de Compostela para Bilbao. E apesar de estarmos na Espanha, o idioma muito comum aqui é o basco. Então a gente sempre vê os cartazes, placas, orientações de trânsito nas duas línguas, em espanhol e em basco. Nós estamos aqui no inverno europeu, hoje de manhã estava menos dois graus. Aqui está o rio Nervion, que corta a cidade de Bilbao. Veja só se a galera não gosta de sair na rua aqui nos domingos. O quiosco criado em 1928 como palco para apresentações artísticas. E até hoje ele permanece preservado e sua acústica é muito boa. Aqui acontecem muitos shows na praça. Essa é a praça nova de Bilbao, aqui eles estão fazendo uma festa porque nós estamos no carnaval. Carnaval no Brasil, carnaval aqui também. E ali é o seguinte, aquele edifício mostra bem como era o início aqui da cidade. Balcão maior, moravam as pessoas mais ricas. Um balcão um pouco menor, as remediadas. E acima o balcãozinho bem pequenininho, os mais fobres. Até porque o cara tinha que subir três andares por escada. Essa aqui é a estátua de Miguel Unamumo. Aliás, a estátua da cabeça dele só. Que na verdade aqui embaixo, neste pilar branco, ficava a estátua dele que foi roubada. E os caras encontraram só a cabeça. Aí fizeram essa coluna bem grande aqui e botaram a cabeça lá em cima para que ninguém alcançasse mais para roubar. Esta igreja aqui é antiguíssima. Porém, quando esta ponte foi construída, a igreja nem existia ainda. Então você imagina só a idade da ponte. Belíssima cidade de Bilbao. Superou as minhas expectativas. É um prato cheio para quem gosta de arquitetura. E interessante que é um frio de rachar e todo mundo fica na rua, né? Os ambientes internos dos bares são muito pequenos. Aí a galera se obriga a ficar do lado de fora mesmo. Mas eles não estão nem aí, já estão acostumados, né? Muita gente fantasiada. As apresentações de carnaval.